Fila Flow Wind Speed A inovação da fila para o controle do ar no seu esporte Tecnologia Flow, garante a temperatura ideal para os pés Sola com válvula especial, inspirada nos dutos NACA Presente nos aviões e carros de corrida Onde o ar quente sai e o ar frio entra Novo Fila Flow Wind Speed Mais conforto na temperatura ideal para os seus pés